para de perder dinheiro. Você tem um objetivo, você precisa de resultados, você não pode, você não é o tio Patinhas, lembra do tio Patinhas, que nadava na piscina de moeda, de ouro? Você não é o tio Patinhas, tá? Você provavelmente tem um dinheiro, você tem um budget limitado, tem um orçamento, é para um projeto, para um produto, para uma iniciativa. Você precisa gerar resultado. Daí essa conversa de Object and Key Results, que a gente vai ter aqui agora, você não pode pegar esse teu dinheiro, essa tua moeda e botar no lixo. Não. Você tem que alcançar grandes resultados com esse budget, com esse orçamento que você tem. Vamos lá. O que acontece em todo projeto, todo produto, toda iniciativa? Você tem, na verdade, você tem uma hipótese, uma suposição. Você acha que vai alcançar um grande resultado fazendo algo. Só que você precisa fazer, você precisa executar. E aí você vai fazer, digamos, você vai ter muito sucesso e você vai alcançar um grande resultado, maravilhoso. A gente está conversando daqui, do caminho. Você vai criar a sua hipótese, o assunto que você precisa validar, a sua crença, que produto você acha que vai te dar muito resultado, o que a equipe vai estar trabalhando, que vai ser maravilhoso. Sim, você precisa definir isso. E você quer chegar nesse resultado maravilhoso, excelente. Olha, que coisa maravilhosa. alcançamos, tá? São três letrinhas. Em inglês, O, de objectives, ou em português objetivo, K, R, de key results, resultado-chave. Essas três letrinhas te ajudam com esse caminho. Como é que eu vou? Daqui até alcançar resultados maravilhosos. Essa é a conversa que eu quero ter contigo. Objects and key results. Por que que essas três letrinhas que já vem ler desde os anos 70 são tão importantes e têm ajudado a tantas equipes, a tantas organizações a alcançar o sucesso? A conta, ela é muito simples. Digamos assim, você tem um time e várias pessoas, um time, geralmente, no conceito de OKR, a gente está falando uma organização, não é uma pessoa sozinha. Tem uma galera aqui, tá? Essa galera quer alcançar um resultado, vou desenhar uma montanha aqui. Chegar no pico dessa montanha aqui. Beleza? A galera quer chegar aqui. Diz que a gente está conversando. Como é que essa galera chega aqui? Bom, primeiro, tem investimento, são várias moedinhas que vai levar mais ou menos tempo para chegar naquele pico. E a real é que nunca é uma linha reta, a gente nunca alcança assim, não. É ups and downs e dá volta e vai. A questão é se o seu time vai gastar. Vou assumir que você vai ter sucesso. Tem time que vai chegar lá. Assume que vai chegar que a quantidade de moedinhas é ilimitada. Seu time vai gastar 50 dessas e levar um ano para chegar lá ou o seu time não vai ser uma linha reta, mas é um zig-zag mais curtinho e o seu time vai gastar sei lá três moedinhas dessas. A gente está falando da eficiência do processo. É disso que quero conversar. Como esse framework chamador KER tem ajudado a organizações e times a ter uma execução mais eficiente. Porque a gente tem todo time, todo grupo de pessoas que quer alcançar algo muito grandioso. Sempre é. Eu quero chegar... Eu não quero coisinha pequena. Eu quero chegar no topo daquela montanha, aquele resultado maravilhoso que eu preciso alcançar. Como é que eu faço? A gente sabe que é difícil no caminhar. Você nem precisa de OKR nem framework nem lá. Chegar até ali é só atravessar a rua e tu vai. Mas grandes organizações, grandes projetos, grandes iniciativas, produtos, é difícil chegar lá. E esse frameworkzinho aqui, essas três letrinhas vão te ajudar muito com isso. OKR é sobre alinhamento e execução. Não é porque você tem um martelo que tudo vira prego. Não, OKR é uma ferramenta muito específica para alinhamento e execução. Você tem um grupo de pessoas, seja do time ou seja da organização. É sempre assim. Qualquer faz muito sentido você estar trabalhando em grupo. Sozinho é um pouco mais fácil tomando suas decisões e vai. Você tem aqui o grupo de pessoas. E a história é sempre essa. A gente não quer que é coisa pequena. Não é que o grupo de pessoas quer chegar aqui. Não, você quer chegar aqui. No topo dessa montanha aqui. Bem grande aqui. cheguei no topo da montanha. Isso aqui é quero chegar aqui. A gente sempre pensa que é uma linha reta mas a gente sabe que não é uma linha reta. É desafiador. Então o OKR vai te ajudar nesses eu vou chamar de momentos. Um é um momento assim que a primeira tá galera o que a gente quer? Isso aqui é um A bem grande. Alinhamento. O que a gente quer? Qual é o nosso objetivo? E depois o OKR vai te ajudar na execução. Como é que ele ajuda na execução? O KR Key Results a gente vai falar primeiro qual é o nosso objetivo. O objetivo é chegar no topo da montanha antes do inverno. Não sei qual for o objetivo. Depois a gente conversa como descrever um bom objetivo. Tá aqui o seu objetivo. E vai ficar até escrito que eu vou botar o objetivo aqui o KR aqui. E o que são os Key Results? São coisas que te respondem como é que eu sei que eu tô chegando lá. Por quê? Porque se durante o caminho eu vier pra cá e falo opa, a montanha é pra lá. Ajusta pra cá. Opa, tô descendo pra cá. Opa, não é. Ajusta pra cá. Porque na verdade é isso aí. Os caminhos não são minha reta mas você precisa de Key Results que são indicadores de progresso. Eu tô vendo progresso em relação ao meu objetivo. Então o KR ele é pra isso. É pra alinhamento e botar um E bem grande aqui de execução. Alinhamento e execução. Esse programa que é maravilhoso não somente pra definir objetivos estratégicos e isso a gente já vem usando há muitos anos. Qualquer organização qualquer time a gente já vamos ter uma reunião estratégica definindo os objetivos. Isso a gente já vinha fazendo. A questão do KR é isso. Esse framework ele é maravilhoso pra isso. Para a caminhada. Para o caminho. Tá? Que a gente vai definir alinhamento. Opa, estamos alinhados. Super importante estar alinhado e é um framework que é execução. Ele não é somente pra definir. Ah, até defini aqui ó. Defini meu OKR. OKR. definir ou vão todo mundo pra casa? Não. Ele é pra definir e seguir acompanhando aqui ó. Dia após dia semana após semana até alcançar ali o topo da sua montanha. Seja qual for a sua montanha. Tá? Isso é o KR. Vou te pedir a minha permissão aqui pra tentar rapear. Não sou rapeiro mas tem uma música do Eminem que eu adorava na época que eu morava no Vale do Silício é desses anos lá. Que fala assim ó. I've been so many places I've seen so many faces but nothing like the purple yellow hill. Olha que letra doida. Eu tive muitos lugares eu vi muitos faces muitos rostos mas nada como aquela montanha né. Purple yellow hill é amarelo e purple olha como minha mente é roxo né. Aquela montanha purple yellow tinha até um clipe lá bem interessante. Por que que eu tô te falando disso? Cara é muito interessante eu passei em muitas organizações desde startups scale ups grandes organizações mas eu nunca vi uma implementação tão boa quanto aquele ano que eu tive lá no Google que realmente eu vi pessoas equipes a organização usando a OKR e o que me chamou atenção na época eu nem sabia que isso chamava OKR o que me chamou atenção quando eu trabalhei lá é que tinham sei lá estava no tentar desenhar aqui era a wiki interna do Google tá Google e cada pessoa tinha uma página você ganha um e-mail quando ela trabalhar no Google você tem uma página e na sua página tinha um cantinho lá que você botava quais são os seus objetivos objetivos pessoais e você listava tá o que era mais interessante que você tinha essa página pra pessoa vou botar aqui ó feio de pessoa cada pessoa tinha a sua página e era aberta todo mundo podia ver a wiki do Paulo Carole quando estava lá você tinha a página de uma equipe vou botar aqui um page de time tá se o time era o Gmail o time era o YouTube tinha times da época que eu estava lá tá você podia entrar na página do time que são as pessoas e tinha também uma lista né qual o objetivo que o time tem atualmente tá e quais são as métricas pra saber se o time tá chegando isso e você tinha também diários e de toda a organização tá isso chamou a minha atenção tá quando eu fui trabalhar eu estava numa equipe que era uma equipe cross então a gente tinha até era um time cross e a gente tinha os nossos objetivos e como esse time cross eu e outros consultores desse time cross a gente passava alguns times que ajudavam com eles com alguns dos seus objetivos tá e a gente tinha também os objetivos pessoais na época eu não sabia que isso chamava OKR só me chamou a atenção da transparência olha como todo mundo consegue ver o objetivo de cada pessoa e cada pessoa acompanhar bater um papo seja com seu gerente ou seja entre time ó esse é nosso objetivo como é que a gente está chegando lá aqui a gente chegou metade do objetivo um grafo de barra aqui a gente ó a gente está aqui quer chegar até lá algo assim mas era muito fácil de entender muito fácil de acompanhar e aberto a todos tá então daí que eu me lembro dessa música né eu tive muitos lugares e hoje em dia eu passo em organizações tem ferramenta tal 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 aquela era super simples a wiki interna e visível pra todo mundo desde lá ficou uma não ó mais uma vez eu não sabia que na época você era OKR depois anos depois voltei a morar no Brasil ficou mais famoso tá essa palavrinha essa sigla OKR entrou na moda eu de métodos ágeis comecei a ver OKR métodos ágeis como é que é isso não sei o que a gente já tem e comecei a prestar adição comecei a facilitar muito workshop eu sou facilitador de Inception me chamam pra facilitar workshops passei a facilitar muito workshop de OKR e de vários anos pra cá eu venho acumulando muita experiência prática por isso que eu tô que eu quero compartilhar mais sobre esse assunto vamos conversar agora um pouco eu vou até fazer um desenho não amo esse desenho mas é muito comum nas organizações pra falar não gosto não gosto de estete pirâmide aqui no outro livro mas tem na organização tem um nível estratégico tem um nível tático e um nível operacional tá e OKR ou esse estilo de pensar em objetivos é o que ser resultado sabe pode ajudar em todos os níveis e os livros se você ler os livros eu quero que são vários desde os anos desde 54 até hoje são os principais desde 84 até hoje você vai ter OKR no nível mais em cima e você desmembra pra OKR da área das organizações unidade de negócio que vão pra OKR dos times seja qual for até chegar no nível de OKR a nível pessoal você vai achar livro de tudo isso tá como é que fazer como é que fazer esse esse cascateamento de OKR é é isso tem muito livro e material sobre isso OKR é uma ferramenta genérica tá é um martelo genérico que você pode usar pra pregar vou até desenhar um preguinho em todos os níveis tá manda ver e tenha certeza que ele se concatena muita gente faz isso cascateando já vou te antecipar que eu li os livros eu aplicava assim é eu tenho eu tenho experiência prática em relação a isso aliás não vou fazer isso nesse vídeo agora no próximo vídeo te prometo falando dos vou listar todos os principais desafios que eu encontrei no OKR nesses vários anos que eu fui trabalhando com isso tá vou botar isso no próximo vídeo então não perca aliás se quiser ser avisado escreve aí nos comentários eu quero e a gente te avisa quando sair o próximo vídeo tá bom vou fazer um separado sobre isso desafios que eu encontrei por aí nesse mundo de organizações startups times aqui pessoas trabalhando com o OKR esse vai ser meu próximo vídeo que eu vou entrar em detalhe até porque aqui eu comecei ah sim é isso que você encontra e não é que eu não goste eu vou te falar os desafios que eu encontrei usando o OKR porque você usa um martelo não é porque você tem um martelo que tudo é prego vai ser maravilhosamente bem então vou te falar dos desafios que eu tive quando quando eu tentei martelar outras coisas que não eram exatamente tão boas quanto um prego na madeira o assunto do OKR é muito vasto tá e eu vou tentar resumir pra você sei lá 20 anos de experiência vou fazer o seguinte já vou deixar a promessa que eu aproveito uma aula gratuita vou marcar uma aula gratuita aproveita se inscreve que eu vou entrar em mais detalhes te trazer mais informação da minha experiência prática pra você pra você aprender com os meus erros ou aprender esses vários anos que eu levei pra aprender como usar o OKR efetivamente eu quero te passar porque eu tive que ler vários livros e muito especialmente o OKR que a teoria é muito simples objetivo e resultado chave pronto expliquei a teoria em uma frase em um minuto tem que olhar sobre o objetivo onde a gente quer chegar e resultado chave como é que a gente sabe que tá chegando lá pronto essa é a teoria acabou coisa que a teoria é muito simples adivinha o que é a prática que faz toda a diferença então eu quero resumir pra você todo o meu aprendizado prático não só meu que eu tive a sorte de estar em ombros de gigantes vou trazer isso pra você nessa aula gratuita então aproveita já procurei que vai ter quando é aula gratuita se inscreve e a gente bate um papo melhor lá beleza? abraços e aí e aí Obrigado.